Olá meu povo, tudo bem com vocês? Então gente, eu tô aqui instalando a porta aqui ó Foi na cidade hoje nós fizemos a porta E agora eu tô aqui instalando ela Eu não pintei ela, gente, pelo seguinte Eu vou pintar ela no lugar Depois que eu revocar, vai surfar, então Vai ver Vai ver Ó gente Essa é a nossa porta, ó Só pessoal, é o seguinte Ela não ficou boa, porque isso aqui foi tudo Não foi feito nada pensado pra isso, né meu bem? Não Eu nunca pensava que nesses pau aqui eu ia pôr uma porta Aqui ó gente Gente, pra quem, quase nem, aí ó Tem muito pouco onde aí na No meu canal, mostra pertinho aqui Gente, eu não tenho uma broca Os pregos, meu pregado tem que ser grande E eu não tenho uma broca Pra furar madeira Aqui na roça Pra mim não tem que ir lá buscar Eu improviso uma broca de prego, ó Olha aqui, mostra pra eles a eficiência, meu bem? Aqui ó Aí não Ó Aí gente, ó Aí gente, ó Faz o desquilo disso, ó Pra quem não tem aí uma broca Pra quem não tem aí uma broca Preciso pular uma madeira Ó Olha vocês veem agora a facilidade de pregar, ó Quer ver? Bom mundo Não caçou Pois é, meu bem? Mostra aí essa de cima Pra eles verem que ela Olha lá, tá vendo gente? Olha o que aconteceu com o prego, ó Eu fui pregar ele, ó Chegando no final ele entortou, ó Eu vou tentar, né? Ver se eu consigo Porque não arranca mais Ver se eu consigo recuperar ela aqui Vamo ver, né? Tá claridade, mãe Opa É, depois faz isso aqui, pode ser, viu? Tem que ser Muito campeão Pra fazer ele entrar lá Gravando a cabeça do bicho Tchau Agora que você tem que ir lá Olha lá Tchau 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 Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Trabalhar não é difícil. Se tiver material e saúde, eu vou te contar. Faz serviço de banho. Aqui ó, já tem a porta lá hoje. Aí, vem. Agora, pessoal, é o seguinte. Como eu queria uma porta mais larga, eu vou ter que tirar aqui, ó. Mostra aqui, meu bem. Aqui, ó. Ela ficou bem, parou mesmo. Então é isso aí, gente. Só que eu não vou tirar o orção que essa armária que tem estrovando, né? Como é que faz? Não adianta, né? Pior que eu tenho que tirar a bladidinha, filha. Fiquei. Porque já ficava pronta, né? Isso. Caramba, ó. Eu não sabia se eu gravava ou se eu miti o bambu. Solzinho tá gostoso lá fora? Tá. Por quê? Maniguinha. Pera aí, pressa uma das erras, tá vendo agora? Fica de casa se eu gravar ou arrumar isso aqui. Eu vou passar uma das erras agora pra onde é? Pressa a erras do ar. Solz. Meu bem, vem cá. Não, vem cá. Olha aqui dentro que eu risquei. Olha lá. Tá vendo o risco não, né? Tá lá. Qual é o risco? Ah. Eu risquei a tensão em cima, de lá pra cá. Então vamos cortar, né? Vamos fazer o orção fechar. É o cara, hein? Hã? É o cara, hein? 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 Vamos lá. 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 Vai cair. Cair lá. Vamos lá. wanna cair láain? Esqueira. Inscreta o bão. Vai cair láain. por isso que não vai cair em cima não destrói a gente olha o cachorrinho ali quer dizer que tava lá dentro eles adoram tá de botinha tá de bote Isa Dora que que serve não vou te resigir não nossa pai esse ficou lisinho agora é só dar um acabamento aqui também olha então é só tira nossa deus gente quase quero meu pé ainda olha só quase quero meu pé o negócio eu to te perdoe você tá de botinha pra você pôr a sua botinha pra você mexer os seus pés tá de botinha olha gente eu adoro eu não gosto desse barulho gente a bagunça tá feita puxou muito? não eu esperava mais gente sinceramente olha aqui que gracinha eu pus o pano aqui eu tô sombrio delicado também né Fernanda também gente eu achei olha aqui olha lá as florzinhas da minha mãe essa daqui essa daqui é da Isadora essa florzinha ela ganhou né Fernanda? não é verdade hum eu também sou muito delicado né Isadora, qual é a sua botinha rosa? não pera 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 esse sapato tá sujo você não pode passar aí ah mas você passa o pé no sujeira vai sujar pra cá Isadora não é Isadora não é Isadora pode ficar no derrer vem aqui agora vai a casa minha vai lá o Ludri também com as coisinhas dele vem não 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 a primeira é essa daqui ó não pera aí eu tenho que pera aí eu tenho que arrumar um negócio aqui deixa eu arrumar um negócio eu vou trabalhar com aquele armário lá primeiro ó entendeu? vou vim de lá pra cá eu vou dar a tua mão rapaz, é o que quebrou? hum gente é tá gravando né esse puxador aqui gente infelizmente esse é de encaixe e soltou uns e perdeu as nossas mudanças freve aqui freve ainda então como se diz vocês não reparam não que não vai ter todas as portas não vai ficar igual não viu vamos fazer o possível pra ficar bom mas vocês tão vendo mancha nessa porque pegou nessa com as mãos curtas lá na oficina mas depois de limpo vocês vão ver aqui gente ó esse trem que eu tô pondo aqui é um prego porque antigamente era plástico e plástico você já viu né quebra tudo alguém falou que não pintou os armários né meu amor ah não li comentário é achou que não tinha pintado não é porque nós brincou né é ó vai faltar pra muita porta do gente mas fazer o que? puxar dor é um bem que não tem como eu não tem como eu fazer não tem como comprar tá deixa eu ver se não der errado tá só tá não não tô por dizer nem a porta olha lá ó cadê ó não tem mais que tá bom embaixo olha lá ó o menino aquele lá vai ficar montado hein ah não é uma pena hein senhor é mas aí não tinha mesmo não nesses aí não era pra ter não entendeu aham não por isso que vai faltar um daqui mas é porque? mas era pra ter né papai tem um ponto desculpa tem um ponto tá pessoal o seguinte como prometido aqui ó minha porta tá aqui pronta é eu coloquei ali ó já fiz a o lugarzinho dela bater ó não sei se dá pra vocês perceberem ó lá ó viu bati ela com força pra vocês verem a bicha aguentou relança hein tá aí assentada é se tudo der certo em breve eu vou dar uma mostrada em vídeo nessa área pra vocês viu agora aqui ó falta só pegar e enxaguar os trem porque sujou escudo de poeira aqui ó não ia pôr a porta aqui ó vou só mostrar pra vocês como é que tá tadinha pra ela amanhã olha aí agora é só tirar essa poeira aqui da madeira que eu serrei com a motor serra vocês viu ela fez o vídeo não tem nada a ver né é é é só enxaguar e pôr aqui ela já até começou um bocado ó ó pra vocês verem a situação já tá aqui ó punhado de trem já limpinha ela já enxagou mas agora ela tava tomando banho ali ó como eu falei arranquei o portal né vocês viu arrancando é então é isso gente ó os armários estão no lugar vê se vocês gostaram tô dando aqui um close na minha cozinha viu ali é uma tomada né lá um fio de pendurado que ainda também não tá pronta agora eu vou ter que mudar porque ela era aqui nesse meio não tem jeito dela com aqui mais então eu vou tá mudando isso aí viu então gente aí ó geladeira ali no lugar dela não sei se vai ficar ali é agora eu abri a porta né a máquina já vai dar do jeito de eu passar ela aqui aquele armário feio ali também eu vou reformar ele que dá um balcão vocês aí viram reformadinho tá bom ele vai vir aqui pra esse lugar aqui ó aqui é o espaço dele esse aqui é um pernilongo gente ó mas olha que eles não são uns pernilongo bobo esquisito eles não fazem nada com a gente não ainda bem porque se fizessem também as comias a gente era inteiro então é isso aí gente agora eu quero mostrar detalhes que eu nem precisava mas eu quero mostrar né tá vendo aqui ó porque eu carreguei eles depois eu precisava desocupar a oficina eu carreguei eles ainda um pouco meio a tinta úmida só gente que é o seguinte esses reparos eu vou fazer ele que eu tenho mais tinta lá eu vou fazer ele aqui em casa sabe ali ó tá vendo ó esse reparozinho eu vou fazer com o armário no lugar vou tirar um dia pra isso aqui pegar um pincelzinho ou um rolinho pequenininho tá é é é retocando isso aqui né mas é o seguinte agora aqui na cozinha tá faltando eu pintar esse vitro né e acho que é só isso ali a Lu a Fernandinha foi lavar a casa ou jogou água na parede a parede molhou de novo ó tá molhada outra vez mas não tem nada a ver não é a gente quer ver gente se Deus ajuda aqui nós não vamos colocar nada em cima deles eles vão ficar livres desse jeito aí né é então é isso acho que aqui na cozinha eu acho que não tem muita melhoria mais a não ser que eu vou recuadrar aquele portal né tampar aqueles buraquinhos na porta onde ele era vou fazer isso tá é não tem muito mais o que mexer aqui não a cozinha eu acho que ela já tá quase que como se quiser não se pintar esse vitro acho que ela tá quase que realmente né Fernanda a cozinha não tem muito mais o que mexer não né não agora sim tem sim porque a gente vai trazer o fogão pra dentro levar a máquina pra fora né mas eu mas a Fernanda tá com uma ideia já nessa área já programada se tudo der certinho não é mesmo os próximos capítulos vão ter é já vamos tá mexendo na área né é ficou muito bom temos até domingo né ah na reforma temos até domingo temos é eu não sei o que eu tava falando era isso com a sua mãe amanhã se porque gente eu não tô trabalhando nesses dias o dono da oficina lá tá de covid e a gente tem que fechar a oficina trabalhou sim eu fui lá pintar esses armários que eu tenho a chave lá e fazer aquele portão lá né aí é amanhã se o tempo tivesse bom eu tava com vontade de ir pro córrego sabe divertir um pouco descansar a cabeça um pouquinho mas se não se nós não for nós vamos tá mexendo na área eu vou tá fazendo vídeo pra vocês da área viu se não tiver fazendo da área não a gente vamos fazer da natureza amanhã porque essas vezes se tudo der certo a gente vai divertir um pouquinho tá bom mas então é isso aí gente espero que todos tenham gostado desse vídeo é comenta compartilha vê o que vocês acharam aí ó ó um close geral no armário pessoal esses puxador vocês lembram eles eram marrom e eu pintei eles de novo só que eu igual eu falei não tem mais puxador pra todas as portas né mas ficou até bom aí vocês dá nota aí pra nós viu então é isso aí gente vocês comenta compartilha se inscreve no canal deixa um like aí pra nós não esquece do meu joinha tá bom e um abraço a todos vocês até mais até o próximo vídeo fui